Este programa é livre para todos os públicos. Eu busco o mundo de sol, eu busco o mundo de luz, procuro a pátria do amor, meu Deus, procuro sem descansar. Mas tu me vens dizer que o mundo do amor sou eu quem vou construir pedra por pedra até o fim. No amor, na dor, sofrer, calar, sorrir, chorar, cantar, amar. No amor, na dor, sofrer, calar, sorrir, chorar, cantar, amar. Dá-me almas e fica aí com o resto. Este é o projeto de evangelização da Canção Nova. Deus, Ele nos deu, deu a Canção Nova esse dom, como também deu para nós um sistema de comunicação para que evangelizássemos através dEle. E quantas bênçãos, quantas graças nós temos experimentados através da Canção Nova. Através das nossas vidas, através deste lindo dom, não é mesmo? Nós estamos aqui do rincão do meu Senhor, ao vivo, nesse dia especial, dedicado ao nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que completa 86 anos de vida e hoje, na eternidade. Seja bem-vinda, Rogerinha. Seja bem-vinda, Antonieta, meus irmãos que estão aqui. Hoje é um dia de homenagem ao nosso pai, fundador, aniversário dele. Ele estaria completando 86 anos. Está completando na eternidade. Por isso, a nossa programação no dia de hoje, na TV, no Sistema Canção Nova de Comunicação, é uma programação que vai homenagear o nosso pai fundador. E vai trazer também para nós a responsabilidade. Estamos nos responsabilizando hoje, é claro, no dia do seu aniversário, ainda mais essa missão de evangelizar. Queremos cantar para ele na eternidade. Ele vai estar ouvindo e Deus vai dar a ele essa boa notícia. Seus filhos continuam o seu trabalho. Olha, eles estão lá hoje te homenageando, cantando, e eles estão também fazendo acontecer o Daime Almas no dia de hoje, não é? O dia de festa. É verdade. Bem-vinda, Xanda. Padre Wagner. Obrigada, Rogerinha. Bem-vinda, Eliana Ribeiro. Que bom que você está aqui hoje. Obrigada. Nosso Ministério de Música Canção Nova. Estamos em família, porque somos todos irmãos, nunca deixamos de ser irmãos. Estamos trabalhando para o mesmo Deus e para o mesmo projeto. Daime Almas e Ficai com o resto. É sempre uma grande graça quando nós vamos, nesse dia de hoje, sempre o amor vencerá, e que se transforma hoje nesse dia de glória. É tão bom a gente glorificar as pessoas, falar dela, mostrar que ela foi fecunda em todo o sentido da sua vida. Então, hoje, estar aqui é um momento oportuno também, você que nos assiste, que vai experimentar as graças através desse dia de hoje. Porque eu sei que, em cada momento, Deus faz com que esta riqueza que Ele nos permite realizar, porque nós somos chamados a continuar esta obra, realizar aquilo que o Senhor nos pediu. Então, realizar aquilo também que o Padre Jones deixou fecundado no nosso coração. Ele dizia, você tem que ser sempre uma pessoa que se dá inteiro para os outros. e fazer acontecer a obra da evangelização. Então, dai-nos alma e Ficai com o resto. E por isso, para matar já a saudade, a gente vai chamar um VTzinho, porque a voz dele ficou eternizada no nosso coração e também em todo o nosso Brasil, no mundo. A evangelização do Padre Jonas vai continuar a ecoar até quando Deus quiser, até quando o Senhor nos permitir. Eu acabei dizendo isso, e Deus está me colocando uma coisa importantíssima para mim, com toda simplicidade eu digo para você, se o menino ficava sustentando a peninha, hoje é o contrário. Depois de adulto, e graças a Deus, há muitos anos, e eu gostei quando dei a mão ao Eto e à Luzia, eles conhecem bem, eles estão bem perto de mim, gente, eu não passo de um pobre homem, mas levado por Deus, com uma peninha, que Deus vai suprando para cá e para lá. Vocês pensam que tudo isso, é resultado de projetos meus? Pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário, por mim, eu estaria longe de tudo isso, com medo, com receio de tudo isso, não é projeto meu, pelo contrário, como Deus foi, graças a Deus, me treinando na obediência, me treinando na dependência Dele, na hora que Ele me leva para cá e para lá, na hora que Ele põe nas minhas mãos, isso ou mais aquilo, eu não posso dizer não. Daí eu sou obrigado a correr atrás, graças a Deus, nós estamos formando um povo. Hoje nós somos responsáveis, e para mim isso é tremendo, eu sei que eu acabo sendo responsável, por um povo, por um povo imenso, mas também eu não posso dizer não. é como se Deus me dissesse, claro, Ele estava dizendo, mas como se dissesse assim, pessoalmente, estou colocando nas suas mãos, essa televisão, e coloquei vocês no satélite, não é para vocês serem bonitinhos, não, é porque eu tenho 100 milhões, de batizados, não evangelizados, e para isso eu coloco nas suas mãos, esse instrumento. Dias depois, poucos dias depois, Eto e eu e a Luzia, fomos a Aracaju, para fechar um negócio, na compra da nossa geradora, que nos possibilitou, ir para o Brasil inteiro, e termos as nossas transmissoras, foi uma negociação difícil, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar, e compramos assim mesmo, e não tivemos dúvida, especialmente eu, não tive dúvida, que o Senhor estava colocando agora, aquela geradora de televisão, nas nossas mãos, por causa dos 100 milhões de brasileiros, que precisavam ser evangelizados, precisavam, então Deus deu um meio rápido, um meio massivo, um meio que chega a milhões de pessoas, num só momento. que alegrias, ouvir da boca do Padre Jonas, um pouco dessa maravilhosa história, a Canção Nova, ela vive do que você pode contribuir, e é tão bonito, e a gente falava aqui agora, da pessoa do Frei Hans, que contou tudo isso, que ele estava, Eliana disse que teve, foi, Eliana, que você teve com o Frei Hans, e ele contou exatamente isso, que ele ligou para o Padre Jonas, Padre, olha, cinco milhões, na época, era na época, o senhor quer e tal, e ele ficou incomodado, o Frei Hans esteve aqui, contou para ele, dessa possibilidade, dessa possibilidade, e aí diz o Frei Hans que ele ficou incomodado, ficou incomodado, e achou que o Padre Jonas nem ia levar a sério, porque ele não tinha condições, que a oferta foi feita para o Frei Hans, e aí ele ligou para o Frei Hans, não, articula isso aí, que eu quero ajudar também, a geradora, o Frei Hans não teve a condição de assumir, mas fez todo o trâmite para ajudar, e o Dom Lessa, que esteve aqui conosco, que fez questão de estar aqui, que era ser bispo de Aracaju na época, ele contou para nós toda essa história, que fez com que essa linda, maravilhosa, companhia de pesca, que é a Canção Nova, levar a sua evangelização a todo o Brasil, e eu me lembro, Xanda, que ele responsabilizou a cada um de nós, todo mundo, e nós estávamos, ele fez uma reunião conosco, comunidade, ainda não éramos muitos, e ele disse, vocês vão comigo, vão comigo, e aí começou o projeto da Emi Alves, o projeto da camiseta do Globo, nasceu nessa reunião, e vocês vão, e o que a gente pode fazer para a gente conseguir mensalmente as parcelas, e eu me lembro, eu estava aqui naquela época em Cachoeira Paulista, cada mês, a comemoração de cada parcela, de cada momento, era uma festa para nós, comunidade Canção Nova, e para ele também, a gente trabalhava junto, a gente era um corpo só, e a gente estava muito, vamos dizer assim, movido, movido mesmo, por essa gana de salvar almas, de que a palavra de Deus pudesse chegar a muitas pessoas, e foi isso que aconteceu, e é isso que continua acontecendo até hoje. No poder do Espírito. A palavra profética de Dom Lessa, falando para o Padre Jonas, mas eu não tenho dinheiro, e o Dom Lessa fala para o Padre Jonas, venha para a reunião, eu sei que o Senhor não tem, mas Deus tem, Deus quer. Nessa época, eu morava na missão em São Gonçalo dos Campos, pegava o ônibus de madrugada, ia para Aracaju, chegava amanhecendo o dia, para lá fazer os arrastões, para levantar os 200 mil da parcela, e Deus deu a graça, e a gente vê essa multiplicação dessa graça chegar até nós, e estamos continuando, e não vamos parar. E quer saber, um instante, Padre Wagner, eu sou fruto dessa evangelização, do primeiro Daimialmas que passou na Canção Nova de Aracaju. Padre Wagner vai trazer uma palavra para nós, mas eu quero dizer para você que está em casa, como é que você vai ajudar o legado do Padre Jonas a permanecer? Então, mande agora o seu vídeo no 1231 86 2600, contando para nós como você vai ajudar, você que é amigo fiel, que é sócio, olha, eu quero, eu quero dar a minha homenagem aqui ao Padre Jonas, eu quero desejar aí a Canção Nova que continue o seu legado, vou ajudar sempre porque eu sou fiel, sou amigo, quero que essa obra nunca pare. Grave aí o seu vídeo na horizontal, assim, eu sou fulana de tal, de tal lugar, e grave aí e mande para a gente a sua homenagem para o Padre Jonas. Vou repetir, 1231 86 2600, também é o WhatsApp, você pode mandar o seu vídeo e pode também mandar para nós o seu testemunho. Eu estava falando enquanto vocês estavam, o Padre Jonas nunca quis presente, não é interessante, o Padre Jonas nunca quis nada, o Padre Jonas nunca quis ter nada, nada, o Padre Jonas andava com a carteira vazia, vazia, às vezes com o sapato furado, não é, Padre? Às vezes, quando o Padre Jonas ia viajar, eles davam dinheiro para o Padre Jonas, dava 50, e ele perguntava, o que que eu posso comprar com 50? Aí o pessoal falava assim, posso comprar o sapato? Depende do sapato. Então, o Padre Jonas nunca teve assim, ele não conhecia dinheiro, assim, no bom sentido, o valor, mas o grande presente dele, para ele, todo ano, era a televisão chegar nas casas das pessoas, a evangelização, a palavra de Deus, era o sonho, aquilo que movia o Padre todos os dias a levantar cedo, a rezar, a doar a sua vida, a entregar, a vencer todas as tribulações e dificuldades para que a palavra de Deus chegasse ao coração das pessoas, chegasse até você. Então, a televisão, para ele, era o meio mais urgente de fazer a evangelização acontecer, porque nós não daríamos conta de sair de cidade em cidade, né? Mas, por esse meio, então, esse é o grande presente. Quando nós mantemos a televisão no ar, a cada dia, o Padre Jonas é a maior alegria, o maior júbilo e a sua maior riqueza e o maior presente que a gente dá para ele é fazer isto acontecer. Então, se você pode fazer acontecer, ajudar a fechar a campanha nesse sentido, faça acontecer, porque a televisão precisa chegar a milhões de pessoas. Agora, nós somos 230 milhões, eram 100 milhões que ele estava falando ali. agora, nós somos 230 milhões de pessoas no Brasil. Então, você imagina quantos que nasceram que ainda não experimentaram essa graça, não é? Então, é muito bom. Padre, o senhor falou dos 50 reais do sapato do Padre Jonas, chegou aqui, ó. Ô, Glória! Chegou! Chegou! Esse povo é fiel! É a Maria de Lourdes, ela está aqui, uma senhora de 89 anos, ali, ó, me esqueceu de escrever aqui, sócia da Canção Nova, e trouxe a sua contribuição, o sapato do Padre Jonas, 50 reais! Eu quero dizer que eu chorei bastante no velório do Padre Jonas, porque uma coisa, olha, eu vou me emocionar, eu recebi 50 reais, o Gustavo, a gente recebia do povo que passava nesse velório, e eles queriam, de todo jeito, ajudar a Canção Nova. Então, a gente estava chorando, a gente estava na beira do caixão, a gente estava no meio do povo, atendendo o povo, atendendo o povo, e o povo queria prestar a sua homenagem, e, de repente, olha, minha filha, eu não tenho muita coisa, mas toma aqui, e eu peguei aqueles 50 reais, eu falei, eu guardei com tanto carinho aquilo ali, que eu não via a hora de entregar nas mãos o responsável do Clube da Evangelização. Essa é a Canção Nova. O Padre Jonas disse que o seu legado é a Canção Nova para o mundo, e essa Canção Nova não pode parar. Não, é por isso que nós estamos encerrando a campanha oracional Voltai para mim de todo o coração. O Monsenhor Jonas Abib, ele nos ensinou que era preciso estar preparado para a vinda gloriosa do Senhor. Nós fomos motivados por esta graça, e o mês de outubro, novembro e dezembro, nós trouxemos esta temática Voltai para mim de todo o coração, uma campanha oracional que está dando frutos, bons resultados, graças a Deus. Todos os sócios evangelizadores receberam um boleto extra para ajudar com 20 reais, a mais da sua contribuição mensal, e de diversas formas as pessoas têm colaborado através do PIX, da transferência, e dando esse resultado para nós. No final da nossa campanha, que encerra no dia 30 de dezembro, próximo mês, todos que participaram desta campanha oracional vão receber um crucifixo, que é um sinal da salvação que recebemos de Cristo através do seu sacrifício salvífico na cruz por todos nós. Se você tiver alguma dúvida e ainda quiser e pode participar da campanha, basta você acessar voltai.cansaonova.com voltai.cansaonova.com e participar desta campanha oracional conosco. Oi, Antonieta, quem está aqui com a gente? Seja bem-vinda, minha querida. Olha aqui, a filha chegou com ela aqui, ela que doou para nós, não é, Liana? Os 50 reais. O sapato, os 50 do sapato. Os 50 reais. Como é o nome da senhora? Maria de Lourdes Vieira da Rocha. A senhora é uma canção nova? Há muitos anos, eu morava em Minas, eu era mocinha, novinha já era da canção nova. Quando começou a fazer muita coisa aqui na canção nova, eu já era, eu e ela. Que lindo. Ela é filha. É que meu irmão faleceu, meu irmão faleceu, sabe? Há oito anos atrás. Aí a minha mãe não conseguiu viver com a outra, minha irmã, são tudo de boa, graças a Deus. Não conseguiu viver com a sobrinha. Aí ela quis, mas toda a vida quis ficar comigo. E eu já criei dois netos, agora estou olhando uma bisneta. Então, eu lembro da canção nova quando era a capela de Sapé. Eu lembro quando a rádio era lá fora. E esses dias, na morte do padre, no falecimento, que ele passou, ele está vivo, junto de Deus, de Nossa Senhora, hoje mesmo rezando o terço, estava meditando, estava lá com Nossa Senhora, que hoje é o coração de Nossa Senhora. Então, aí eu estava pensando assim, mas ela faz oito anos que mora comigo. aí deixa eu falar uma coisinha só para vocês. Aí eu lembrei do padre, na hora, no sepultamento, tudo agora, já estive lá, já rezei para vocês, eu rezei o terço, tudo. Lembrei de quando aconteceu aquela queima do gerador lá, depois saiu aquela mensagem de Neemias 2. Projeto B. Eu chorava na sala da minha casa, num tapete verde que existia. Sabe, quando o Nelsinho era moço, ainda não tinha casado, ele estava ruim, e o padre João punha no ar, por isso que eu gosto demais da canção nova, porque a canção nova é muito linda. Graças a Deus, que linda, ela lembra até do projeto. Vou aplaudir, gente, que coisa maravilhosa. Projeto Neemias, no barco seja a Deus, muita história. Boa lembrança. Tem muita história, graças a Deus. Queria contar tudo, mas não dá tempo de contar tudo. Muito obrigada, dona Maria. Olha aqui, a tua filha quer contar aqui, se deixar, ela canta tudo. Obrigada. Mas a gente tem muita história para contar aqui, o tempo vai ser bem curto. É verdade. Todos nós convivemos com o Monsenhor Jonas Zabib, mas em especial nós, que estamos na música, aqui nesse palco, também no Centro de Evangelização, aqui nesse palco, quando não era essa estrutura, nós vivemos muitos momentos aqui. Eu me lembro, Eliana, que uma vez eu estava aqui cantando, e o Padre Jonas, durante as pregações, ele fazia umas peripécias. Às vezes pegava vaso de flor, às vezes desmontava ali um arranjo, mas comigo ele fez uma coisa bem diferente. Vou ver se eu consigo fazer aqui. Ele fez... Não sei se a câmera vai... Ele me fez deitar nesse chão. E eu deitei... Deita, Rogaria! Deita, Rogaria! Eu ajudo. Depois ajuda a levantar. Ele me fez deitar nesse chão. Ele estava falando sobre o pecado. E o pecado, ele pisa na gente. Ele falava sobre o demônio. Nem sei se tem essa pregação lá. Deve ter, não é? Ah, com certeza. São Nova Plena. E aí, gente, ele andava em cima de mim. Sem brincadeira. O Padre Jonas começou a andar em cima de mim. Angelinha, o Fábio quer ser o Padre Jonas. Não, Fábio! Nem o Padre Vá, que é magrinho. Só sei... O Lucão! O Lucão, gente. O Lucão quer vir. Gente, ele andou em cima de mim. Sem brincadeira. Mas eu nunca esqueci daquele momento e daquela pregação. Porque o Padre Jonas estava falando como o pecado ele faz com a gente. O demônio faz com a gente. Ele pisa na gente. Ele era muito pedagogo, não é? Sim. Eu tenho certeza que ele fez muito com a Eliana também. Ele era pedagogo. Me ajuda aqui agora. Gente, aquela história. Helena, conta para a gente essa história aqui. Nessas aí de palco, eu lembro uma vez que eu tinha voltado do meu tempo de afastamento por conta do acidente e não podia ficar muito tempo de pé. Então, eu vinha, cantava, sentava, cantava, sentava. Um dia ele olhou para mim e falou e disse, Ei, por que você está sentada? Fica de pé! Fica de pé! E não tinha escrúpulo. As peripécias do Monsenhor. E a Eliana trouxe aqui para nós, gente, uma riqueza muito grande. Eu já falei para o Fábio que eu também tenho lá em casa essas riquezas aqui. Mas são os LPs, os primeiros LPs gravados pelo Monsenhor Jonas. Não é isso, Eliana? Conta para nós. Nós resgatamos na internet, inclusive, há alguns anos. O Fábio foi comprando tudo pela internet. Hoje tem essa possibilidade. Mas são os primeiros LPs que, inclusive, não eram nem de toda a autoria dele. foi em 1976, quando ele não tinha... Não tinham muitas músicas para animar os retiros, os encontros. E o Fábio até identificou quem é a banda que está tocando, Fábio. Titulares do ritmo. Olha, nossa! São os que estão cantando. Então, de vez em quando, ele aparece nesses três CDs aqui. LPs. LPs. Aparece ele fazendo algum solo, cantando junto com esse pessoal. Mas esse aqui... Olha, por exemplo, esse aqui tem aquela música. Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor. Muito bom. Eu conheço essas músicas aqui. Graças pela manhã tão linda. Graças tem aqui. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Está vendo? Pois é. Foram regravações porque ele precisava dessas canções para animar os retiros, os encontros ainda pequenos de jovens. Mas o primeiro LP dele é esse aqui. O Amor Vencerá. O Amor Vencerá. Isso mesmo, né? O Amor Vencerá, gente. Eu não me canso de cantar. Aqui, olha. Eu não me canso de cantar. A Virgem do Silêncio. A Virgem Silenciosa. Dá um dó aí. Tu me ensinas silenciar também. Para no silêncio, teu menino. Eu gerar também. Mas tem mais uma coisa que a Eliana trouxe, que é um presente, né? Também que ela trouxe para nós. Hoje é um dia de homenagem, né? Não é o L.P. O Amor Vencerá, não está isso daqui? Não. Conta, conta. Conta. Bora fazer. Essa música, até então, nunca tinha sido revelada e gravada. Isso aconteceu em 2001, quando começou a gravadora. Era estúdio Canção Nova, lá na Margem. E o Eto um dia me chamou para poder coordenar o estúdio Canção Nova. Porque hoje é gravadora, o Padre Léo, né? É uma coisa assim. É isso. Mas, na época, o Eto pediu que eu coordenasse junto com o Fábio. Agora, imagina, na Canção Nova, a gente cai só entre nós. Eliana Ribeiro, Fábio Roniel, apenas alguns anos, dois anos, entrando na Canção Nova, com esse bando de cantos. Essa banda maravilhosa, Canção Nova, Dunga, Diaco, Flavinho. Mas ele era assim, né? Ele impulsionava, ele empurrava a gente. Não, eu quero dizer, você acha que alguém ia ter coragem de gravar comigo lá, coordenando? Ninguém tem coragem. Aí, o que o Padre Léo fez? Eu gravo. Mas o Padre Léo, gente, o Padre Léo não tinha a voz. Mas ele falou, eu vou, eu topo essa aí. Mas o Padre Jonas disse, espera aí, eu tenho uma música. Então, antes, muita gente acha que o primeiro CD, da gravadora, foi do Padre Léo. Não, foi essa a música do Monsenhor. Dá o tom aí, maestro, por favor. Glória a Deus, os anjos cantam, sobre a gruta de Belém. Paz na terra, sobre o nosso lar também. Paz a todos os homens de bem. Paz a todos os homens de bem. na noite de Natal. Na noite de Natal. E aí, o que aconteceu? Ele disse que queria gravar essa música que era inédita, ninguém sabia. E dá com a letra dele aqui, né? É, porque, como eu estava responsável, ele me chamou na casa dele e eu falei assim, Padre, então o senhor tem que escrever, grava aqui, era aqueles gravadorzinhos ainda, grava, escreve para mim essa letra e cifra também, porque eu preciso mostrar o áudio. Ele pegou o violão, ele cantava uma parte, uma frase, anotava e cifrava. E eu guardei, um papel está até dobrado, vai ver as marcas ali. E aí, um dia, bem antes de eu mudar daqui, que hoje eu moro em São José dos Campos, eu fazendo uma faxina em casa, eu vi, ah, não, eu tenho que registrar isso aí. Eu tenho que colocar no quadro. E guardar uma relíquia. E guardar. E está aí esse testemunho lindo do Monsenhor. E essa canção. Olha, é perfeito. Não tem como não falar de vida, mergulhar na vida, na vida do Monsenhor Jonas, que nos anima nesta caminhada pela gana da salvação das almas em todos os aspectos que comporta a nossa evangelização. É por isso que nós vamos agora acompanhar um VT do Zezinho e do seu José Ferreira, muitos próximos do Padre Jonas. Vamos conferir. Então, eu entrei aqui para trabalhar, foi em 99, né? Eu trabalhei, depois de mais ou menos uns seis meses, eu comecei a trabalhar com ele. Então, eu trabalhei uns 21, 22 anos, quase 23 anos. Trabalhei com ele. Se a gente for falar do Padre Jonas, a gente fica o dia inteiro falando dele. A santidade do Padre, né? É como dizem... Ah, eu vou ficar emocionado. Não dá nem para explicar. Agora há pouco... Agora há pouco eu falei com a sobrinha dele que a santidade do Padre, ela até incomodava a gente. Então, tanto que ele vivia aquilo que ele falava. Então, o Padre Jonas, ele era muito mais daquilo que ele pregava. Então, eu pude sentir isso, eu pude ver, né? O Padre, a pureza dele, a entrega dele a Deus, tudo ele assumia para ele, aguentava firme e sempre estava com aquele rosto alegre, mostrando para os outros qual era a meta dele. que era Jesus Cristo, né? Então, marcou muito isso para mim, o que eu vivi com ele esses tempos, né? A santidade do Padre. Ele realmente é um santo. Porque, né? Tudo aquilo que era ruim, ele assumia para ele. E sempre passava aquilo que era bom para a gente e para os outros. Eu acho que não tem ninguém que pode falar alguma coisa do Padre Jonas, que ele, assim, tem uma reclamação dele, né? Se tiver, é porque não entenderam. Se alguém reclama do Padre, não entenderam. Porque eu posso dizer, eu posso ser testemunho disso, porque eu vivi com ele, viajei muito com ele, dormi no mesmo quarto, né? O jeito dele agir era realmente aquilo que ele pregava. Que homenagem você deseja fazer para o Padre Jonas no dia hoje, no dia do seu aniversário? Como a Xanda nos motivou, você pode gravar um pequeno vídeo na horizontal, na vertical, né? Ah, na horizontal. É isso aí. As mulheres antenadas aí na internet, grava aí a sua pequena mensagem, envia para nós no WhatsApp do nosso Call Center, 12-386-2600, mandando a sua homenagem, a sua contribuição para continuarmos neste legado de evangelização que o Padre Jonas nos deixou. Mas nós estamos aqui com o nosso querido irmão de comunidade, o Padre Wagner Bahia, graças a Deus, que vai partilhar conosco as experiências que ele também tem e teve com o Padre Jonas Abib, sua experiência de fé, de trabalho ao lado do Padre Jonas. Como o Senhor se aproximou dele, Padre? Conta para nós. Então, o Padre Jonas sempre é uma pessoa muito alegre, a primeira vez que eu conheci ele foi na renovação crismática. Depois, com o Fábio e o Ronyel, nós fizemos nossos noviciados junto, e o Padre Jonas foi lá com uma primeira época de... E aí ele chegou perto de mim no altar e disse assim, olha, a consagração sua só vai acrescentar riquezas. A consagração da Canção Nova só vai te acrescentar riquezas. Viva bem! Então, eu assinei a minha consagração lá. E depois o Padre teve aquela crise muito grande. Vamos falar das noites, das noites escuras do Padre. E o Padre ficou doente. E aí a gente não teve mais contato com o Padre depois, numa certa época. E eu não tinha como mais aproximar com ele. E ele tinha pedido para me rezar para ele. Eu rezava todos os dias nas missas uma ave maria. Todo dia. Para ele, para Luzi, para o Eto. e um dia eu queria aproximar do Padre. E aí me convidaram para rezar um terço na casa do Padre. Eu fui lá, o Padre estava muito sofrido e eu tive a experiência de rezar o terço com ele. E quando eu vi para rezar o terço, a Luzia estava lavando as louças. Eu sentei lá e a Luzia estava lavando as louças. Eu falei para a Luzia, Luzia, você quer deixar eu lavar a louça? Eu lavo as louças e você cuida do Padre. Você é amagrês. E elas foram cuidar do Padre. Eu lavei as louças todas rapidinho, porque tinha que rezar o terço depois. Lavei todas as louças bem rápido, deixei tudo arrumadinho. E aí eu falei quem lava a louça? Não tem ninguém. Eu falei então eu vou vir lavar a louça aqui todo dia. E aí eu comecei um processo todo dia de lavar louças lá na casa do Padre para aproveitar para estar perto dele e para rezar o terço. E aí foi anos, anos a feio. Anos à beira da pia. E é interessante que aí eu fui depois, o Padre foi melhorando, depois nós fomos fazer comida, eu tenho umas comidas boas que eu sempre faziai, ele gosta de comer, e aí o Padre começou a saborear as comidas e eu fui ficando, cada um foi arrumando um motivo para estar perto dele. Às vezes a gente arruma um motivo de lavar louça e até hoje eu vou na casa do Padre e quando eu ia eu lavava louça e eu falava para o pessoal assim, deixa ele lavar que ele é expert. Em lavar louça. O Padre, o sacerdócio do Padre Jonas causou que impacto na sua vida ministerial? Então, primeiro, essa alegria de pregar, essa alegria de rezar, de atender as pessoas, de se colocar a serviço do Reino de Deus, isso é do Padre, dar-se inteiro, estar na mão das pessoas por inteiro. Qual é o lema do Padre? Feito tudo para todos. Então, o Padre sempre nos inspira essa dimensão, de a gente estar ali fazendo aquilo que é necessário para salvar as pessoas. Então, a forma também de pregação, a sua alegria de pregar, as palavras, como ele estudava, como ele preparava uma homilia, o Padre dedicava muito a essa dimensão. Então, o Padre nos ensina a rezar, o Padre nos ensina a preparar uma homilia, o Padre nos ensina a olhar para as pessoas e a acolher as pessoas como alguém que precisa de ser salvo. o Padre e o Padre e o Padre nos ensina o último jeito que o senhor achou do Padre de ter o senhor pertinho dele. Então, eu estava lá agora no velório e não tinha como chegar perto do Padre. E aí, eu fui me aproximando pelo fundo e aí, quando eu estava assim, eu olhei e havia uma oportunidade. Eu entrei pelo fundo, fiquei quietinho e as pessoas queriam entrar para ver o Padre. e eu fui pôr em uma pessoa, fui pôr em outra pessoa e tirava um e põe a outro, fui arrumando o jeito. E aí, o Padre Bruno falou assim, Padre Wagner, organiza uma fila para o pessoal. Eu falei, muito obrigado, Padre Jonas. Porque ele estava ali, mas eu queria estar perto dele e não tinha jeito, mas ele arrumou um jeito de ficar perto dele novamente. E também, lá no santuário do Padre das Misericórdias, não tinha como chegar lá. E aí, de repente, o Padre Bruno, Padre Wagner, organiza a fila, e eu falei, muito obrigado, Padre Jonas. Que lindo. Sempre o Padre arrumou o jeito, hein? Sempre me arrumou o jeito de ficar perto dele para servir, não deixa você sem serviço, não, viu? E serviu bem, viu? E neste rincão, que ainda era palco de madeira, não é, meninas? Quantas quintas-feiras de adoração ou após o acampamento, ele ficava ali com a corda cumprimentando as pessoas até as caravanas, as últimas, saírem. Nos últimos anos, ele não teve mais essa possibilidade. Sim. E o volume de pessoas também, graças a Deus. Graças a Deus. A proporção foi muito diferente de antigamente. Porém, quando você via, da semana passada para cá, o tanto de pessoas publicando fotos, trazendo, é muita gente de todos os níveis. ou seja, ele era um homem acessível. Sempre foi. Era feito tudo para todos. E falando de feito tudo para todos, a sua interatividade é muitíssimo importante. Faça agora a sua foto em homenagem como a vovó PHN, tantos anos que veio aqui, postou também. Posta aí, coloca arroba TV Canção Nova e faz o seu vídeo, o seu vídeo interativo e manda para nós no 1231 86 2600 para que a gente também poste aqui a sua homenagem. Gente, para nesse dia de homenagem tem mais um filho do Padre Jonas aqui conosco. Bem-vindo, Flavinho! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bem-vindo, meu querido! Que alegria! Que alegria estar aqui. Sempre muito bom te encontrar. Sempre muito bem-vindo. Lembrar nossas histórias de Sergipe. Sergipe. Aqui também, né? Só gente boa aqui. Aqui é os barba agora. É! Filhos de todos os tempos, né? E aí tem música boa, né, gente? Roger Moore. Eu quero dizer, Flavinho, Eliana, que vai... Rogeria são super músicos. Nós estamos aqui, gente. Lindo, pepe. A música que, para mim, é a cara da Canção Nova. Sim. Estava no início aí, a música é algo novo. É a nossa cara. É muita cara da evangelização. É a cara desse jeito do Padre Jonas. E quando começou a despontar lá de Aracaju, a TV Canção Nova, para todo o Brasil e pela internet, além Brasil, essa canção, ela veio de cheio. Essa música, a culpada dessa música se chama Simone Laranjeira. Olha isso. A insistência. Simone Laranjeira é conterrânea. Somos de Guaratinguedá, né? Nós somos aquela leva de Guaratinguedá que veio para cá. A Paula Guimarães, a Rosana, a Jorge, e, enfim, a Tânia, né? Nós íamos juntos no meu Fusquinha. Sem chão, ele era... Nossa! Não tinha o piso. O banco era amarrado com arame. Imagina, a Tânia lá dentro, o Jorge, o Valdir, o Valdir da Ivana também, às vezes, estava dentro. Entravam seis dentro do Fusquinha. E a Simone Laranjeira, nessa época, estava à frente do projeto da Emi Almas, começando. E ela falou assim, Flavinha, a gente precisava de um jingle para o projeto da Emi Almas. Vem para cima, bem animado e tal. E disse, faz para a gente. Eu falei, tá bom, vou fazer. E fui enrolando, não saía. Não saía, não saía, não saía. Eu morava ali na nossa vila, aqui nas casinhas, aqui logo na entrada da Canção Nova. Aí um dia, eu e o Dunga, nós fazíamos o programa Resgate na Madrugada. Começava meia-noite. Era aqui no Capelão de Sapeca, já não tem mais atrás desse prédio aqui. E eu saí de casa, onze e meia da noite, tudo escuro na chácara, cachorrada correndo atrás. No meio do caminho, eu comecei a cantar. Cantar Olá! Algo novo Começa! Eu falei, opa, acho que é a música. E fui compondo, caminhando pela chácara. Quando eu cheguei ali no Capelão de Sapeca, eu peguei o violão, terminei a música, cantei pela primeira vez no programa. E aí, depois ela aconteceu e é a música que nós cantamos até hoje. E assumiu a nossa cara. Vamos lá, então. Tô junto! Algo novo Começa a surgir Faz o gesto assim, pelos ares. Pelos ares Do nosso Brasil Este novo Este novo É o que Deus nos dá Como arma Como arma Eficaz pra lutar Vamos ficar em pé cantar assim Já começa Já começa A nos contagiar Olha pra tudo isso aqui, ó Pois foi dela Que Deus Quis usar Faz o gesto lá embaixo Assim, ó Assumimos Nossa Pequenez Vai apontando pro céu Perante aquele Perante aquele Que tudo fez Pois sabemos Pois sabemos Pois sabemos Que nossa missão É evangelizar Este mundão Este mundão Já começa Com a palma Já começa Nos contagiar Nos contagiar Pois foi dela Pois foi dela Que Deus Quis usar Lá embaixo O gesto de novo Assim, assumimos Assumimos Lá embaixo Nossa Pequenez Vai subindo Apontando pra ele Ele Perante aquele Que tudo fez Essa é a nossa missão Pois sabemos Que nossa missão É evangelizar A nossa nação Põe a palma lá em cima O povo de Deus Vai lá Já começa Nos contagiar Pois foi dela Canção nova Pois foi dela Que Deus Quis usar E depois a gente Acrescentou assim Canção nova Viva 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 E aí agora vocês Vão fazer aquele apelo Como continuar Essa canção nova No mundo Isso é muito importante Eu estava na rádio Por isso eu demorei Um pouquinho pra chegar Pode chegar lá Eu estava lá na rádio E estava falando Pra Patrícia Que na noite Em que o Monsenhor Jonas Abib faleceu Segunda-feira Dia 12 de outubro Dia de Nossa Senhora De Guadalupe 20, 30 Eu estava dentro De um avião Vindo dos Estados Unidos Estava em missão Nos Estados Unidos E naquele final de semana Eu preguei Tudo o que eu aprendi Com o Padre Jonas Abib Falando sobre a parousia Muitos não sabem Mas a liturgia do advento As duas primeiras semanas Falam da parousia E as duas últimas Essas que nós estamos Da primeira vinda Jesus menino Que veio Pobrezinho Lá em Belém E eu preguei sobre isso Eu ouvi as pregações Do Padre Jonas Abib E o que eu mais falei No final de semana Foi sobre o Padre Jonas Abib Sobre a comunidade Canção nova Pro bispo de Colorado Springs Onde eu estava E quando ele faleceu Eu estava dentro do avião Não sabia Quando eu pousei em São Paulo Cinco e meia da manhã Abri o meu WhatsApp Estava a mensagem Da minha esposa Ana Me comunicando Do falecimento Do Padre Jonas Abib E a partir daí Então eu vim para cá E vivemos tudo O que nós vivemos E estamos vivendo até agora Com a certeza De que essa boa semente Foi semeada Num solo muito fértil Que é muito mais Que o solo do Brasil É o solo Do seu coração generoso Essa semente Chamada Monsenhor Jonas Abib Foi fecundada No seu coração generoso E o que eu mais tenho ouvido Como a Helena já falou aqui A Patrícia falava lá na rádio também São os testemunhos Das experiências Que as pessoas Você viveu Como o senhor Jonas Abib Por isso Hoje é o dia de você também Manifestar a sua gratidão A esse homem maravilhoso Que viveu a santidade Plenamente Na luta No cotidiano Eu ouvia O testemunho dele Falando lá na rádio Para um repórter Como é que era A espiritualidade dele Ele dizendo Acordava Já orando no Espírito Agradecendo a Deus Depois a liturgia das horas Orava no Espírito Enfim Toda aquela dinâmica De santidade De vida Que ele nos ensinou A cada um de nós Então hoje É o dia De você derramar O seu coração E generosidade Sobre essa obra Que é sua Você é família Canção Nova Amém Olha Obrigada Ou seja Você que ama Seu coração generoso Faça hoje também A sua linda oferta Porque como o padre Wagner Nos lembrou O que o padre Jonas Mais gostava De presente de aniversário Era o 100% Daquela sua obra Mas tem mais um filho Especial aí Querendo fazer Essa homenagem Nosso querido amado Padre Marcelo Rossi Para nós sacerdotes Esse aqui é o lugar Mais sagrado Como estar na capela E falar do nosso querido Mons. Jonas Um homem adorador Com certeza A glória Na glória do Senhor Com nossa mãezinha Com Santa Terezinha Então nessas breves palavras Como falar daquele Que nos levou O batismo do Espírito Mais do que falar Com a intercessão De Nossa Senhora Santa Terezinha E do nosso querido Mons. Jonas David Um homem adorador Essa é mais do que uma mensagem É a bênção Maior do universo A bênção do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Não dá Mais pra voltar Mais pra voltar Música da minha graça O barco está Em alto mar Não dá mais pra voltar O barco está em alto mar Muito obrigada Padre Marcelo Padre Marcelo Não pôde estar aqui Nos dias de velório Estava em uma missão No Recife Não teve jeito de vir Mas fez questão De mandar para nós Esse vídeo Ontem à noite Abençoando No lugar que o Padre Jonas Mais gostava de estar Com Jesus Sacramentado E eu tenho um testemunho Bem rápido Dos dias de velório Aqui Eu sempre tive vontade A gente perdeu alguns tempos A gente perdeu algum tempo Com o Padre Jonas De não ter aproveitado Mais coisas dele E pra mim Um tempo que eu perdi Foi não ter me confessado Com o Padre Jonas Do jeitinho que eu queria E aí No dia do velório Me bateu No meu momento de despedida Antes da missa das 15 horas Porque após a missa das 15 horas De quinta-feira Ele ia ser semeado Como nós estamos falando E aí o Padre Wagner Que estava lá Apostos perto do seu pai Amigo E eu senti muito forte No meu coração Com as duas mãos assim Sobre o caixão Eu falei Uai, estou com o sacerdote Aqui do meu lado E fiz a minha experiência De misericórdia Com o meu pai fundador Aos pés Ali no caixão Eu tive a oportunidade De ir com o sacerdócio Do Padre Jonas Em cada sacerdote dele Me confessei Com o meu amigo Estava aqui O Padre Wagner Não foi meu padre querido E ali Eu pude fazer Essa experiência Na Páscoa Do meu pai fundador Me colocar ali Pedindo o perdão E pedindo também Um pouco do seu carisma Para que eu pudesse viver Este caminho de santidade Com propriedade Essa experiência com o Padre Eu acho maravilhosa Maravilhosa Porque ele sempre De fato foi tudo Para quem estava Diante dele Eu me lembro Os nossos primeiros retiros Claro Depois que eu cheguei Na comunidade Em 94 Com esses que agora A comunidade está fazendo Preparatório Para o compromisso E também depois O retiro anual Fazíamos lá Em Queluz E o Padre Jonas Atendia um por um É verdade Entrava a madrugada Dentro Três na manhã Eu experimentei também Essa graça Atendia um por um E eu me lembro Que eu estava em Aracaju Nessa época Vim para o nosso retiro E eu vim destruído Destruído Assim, acabado Aí cheguei no retiro Assim Acabado Só o pó do pó Aí quando chegou O meu momento De ser entendido por ele Já era muito tarde Era onze e meia da noite E o Padre, claro Estava muito cansado Ele era gente Tem gente que acha que não Mas ele era gente Tinha suas fragilidades, claro E eu cheguei já Mais nervoso ainda Porque eu falei Pô, mas agora que sobrou Para eu falar com o Padre O Padre já está cansado Já não deve estar com paciência Aí já cheguei Meio que saco cheio Já na frente dele Oi Padre, tudo bem? Oi meu filho Que bom que você veio Começou assim já Aí já me quebrou as pernas A saudação Ele falou Senta aqui Aí sentei Diga Abre o coração Ah, eu já comecei a chorar Xingar Esprevejar Falar da missão De gente da missão Eu só E ele olhando Ele com a xicrinha de chá na mão Assim, segurando assim E olhando Que zoinho assim para mim Tipo assim Mas é muito trouxa mesmo Ele olhando E pensando É muito trouxa Aí no final Ele falou Meu filho Vou te dizer só uma coisa Primeiro Eu te amo muito E outra coisa Você é um cavalo Que precisa ser domado Você é um cavalo bravo Que precisa ser domado O seu temperamento É uma benção Mas você tem que ser domado Que nem Pedro foi domado Vou rezar por você Já levantou Socou a mão na cabeça Ficou quase uma hora Rezando por mim Quase uma hora Orando em línguas E palavras Isso porque ele já estava cansado Estava cansado Então assim As experiências com o padre Realmente elas são maravilhosas Tocam a nossa vida E eu também fiz essa experiência Aqui do lado dele Claro Não confessando Mas quando cheguei De poder estar Aqui do lado dele O tempo que a gente pôde ficar E a presença do padre Era impossível Como ele mesmo dizia Passar pela presença dele E sair do mesmo jeito Que a gente chegava Jamais Impossível E tem um povo Que também fez uma passagem Perto do padre Jonas E não teve como sair Sem ser tocado Quem está mandando mensagem Aqui no Arroba TV Canção Nova Prestando a sua homenagem É aqui também O povo santo de Deus A Maura Morelli Silva Que diz Reza por mim Estou também fazendo aniversário hoje Uma salva de palmas Também para o Mauro A Maura Deus abençoe você Parabéns A Elisa Peixoto Que está conosco Dizendo assim Monsenhor Jonas Está nos braços do pai Intercedendo por nós Minhas orações A Mari Diz Sempre estará conosco Em nossos corações Nosso amado Monsenhor A Vanessa Diz Monsenhor Muito obrigada Pelo seu sim a Deus Sua missão Transformou muitas vidas E transformou mesmo As nossas A partir das nossas Tem também aqui A Dirlene Estou assistindo aqui De Ouro Preto Minas Gerais Parabéns Canção Nova Eternamente Monsenhor Jonas Aqui também tem a Cátia Ligadinha Rumo ao 100% Olhos fixos no Senhor Seguimos firmes e fortes Com esta obra abençoada Que salva almas É do Espírito Santo Então você pode também Mandar para nós A sua mensagem No arroba TV Canção Nova Participando conosco Fazendo aqui A sua homenagem A Márcia Diz Já estou aqui Que Deus continue Abençoando A Canção Nova Também tem a Fátima Henriques Meus amigos Da Canção Nova Aqueles que me dão força Todos os dias Para vencer a tribulação Filhos do nosso pai E amigo Monsenhor Jonas Homem de Deus Olha que coisa linda Obrigada por vocês Existirem em minha vida Então chegou a hora Como é que você pode O que você pode fazer Para que esta obra Canção Nova Que acontece em nossas vidas Continue acontecendo E sendo companheira Na vida de inúmeras pessoas Que estão nos acompanhando No Brasil E além Brasil Além fronteiras Em todo o mundo Então faça também você O seu algo a mais A sua homenagem Mande para nós Esteja aqui conosco Qual vai ser a sua homenagem Hoje No aniversário Do Monsenhor Jonas Aviv Hoje Na comunidade Canção Nova Nós vivemos um dia Assim Em que nós vamos Relembrando sua presença As suas palavras Estamos aqui também Rezando É claro Por ele Pela sua alma Mas tem muitos filhos Do Padre Jonas Que hoje também Estão homenageando Em especial Um filho Que sempre Esteve muito 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 perto Do lado dele Vamos acompanhar o VT Você vai conhecer Quem é Alguém que Vamos dizer assim Sofreu junto Com o Padre Jonas Viveu com ele E sabe muito Do coração Do nosso pai fundador Eu quero dizer Para todos Da comunidade Pessoal Está na hora De juntarmos Porque agora Ele foi A bandeira foi Agora Quem que vai pegar No maço Da bandeira E vai levar Para os outros Ele veio Para levar Deus A todas As criaturas Ele não veio Para ser o Padre Jonas Da Bíblia Ou o Padre Padre que tinha Rádio, televisão Internet Não sei o que Não Ele veio Para fazer Tudo isso Para levar A palavra de Deus A pessoas Agora chegou A nossa hora A responsabilidade Dobrou para todos Não tem mais Esse Nem aquele Nem o maior Nem o menor Nós somos todos Iguais O maior É ele O maior É ele Eu quero dizer Que eu já peguei Já peguei Mas eu peguei Já faz 28 anos Que eu peguei Essa bandeira Antes do Monsenhor Jonas Falecer Quando nós Assumimos A comunidade Canção Nova Quando eu entrei E muitos Meus irmãos Eu assumi Essa bandeira E é por isso Que eu estou aqui Hoje dando a minha vida Já fazem 28 anos Que eu estou pegando Nessa bandeira E indo com ela Agarrando nela Sem largar dela Eu também Rogerinha Tenho 25 anos Que peguei Essa bandeira No velório do Padre Eu quis tocar Em seus pés Porque eu pedi A graça a Deus De que os meus pés Sigam Este caminho Pela salvação Das almas Quando ele rezou Por mim Pela primeira vez Em 95 A palavra Que ele trouxe Que Deus Deu Foi Tendo amado Os seus Amou-os Até o fim E eu fiquei com medo Porque isso leva A cruz E ele falou Coragem Não tem outro caminho Então é esse caminho Que eu quero conseguir Que eu quero persistir E perseverar Porque eu sou Canção Nova Eu fui um filho Muito rebelde Viu, gente Eu fui um filho Rebelde Que, nossa Arrumei muita confusão Com o Monsenhor Um dia o Monsenhor Me mandou embora Mesmo da Canção Nova E aí eu voltei Porque eu também Sou um coração duro Mas voltei Eu não desisto Daquilo Às vezes Eu sou aquele filho Que fala Vai fazer isso Eu falo Não, mas eu vou lá E faço Então Muitas vezes Eu fui Assim Uma pedra No calo Do Monsenhor Jonas Mas ele soube Me apacentar Me acolher Me dar um sentido novo Então Eu quero agradecer A Deus hoje Quando eu estava ali Diante Da Delice Ali no Velório Eu dizia Muito obrigado Porque o senhor teve paciência Com esse filho rebelde Então Eu tenho os filhos Assim Eu sou esse filho Viu, gente Que Às vezes Causa problemas Mas Sempre estava ali do lado Que volta Que insiste Então é isso Ele gostava desses filhos Viu, padre? É Ele insistia com esses filhos Ele apostava É Só você ver a passagem da Bíblia Onde o pai fica no portão Esperando o filho que foi E como ele acolhe o filho que volta Eu Graças a Deus Esse mastro Está na minha mão E essa bandeira É a minha bandeira Já faz muitos anos Eu dizia que eu estava nos Estados Unidos Quando soube do falecimento do padre Voltando E naquele final de semana O que eu falei Foi do padre Jonas Foi da comunidade Canção Nova Do Carisma Canção Nova E Apresentei o padre Jonas Para o bispo de Colorado Springs Lá no centro dos Estados Unidos Que nunca tinha ouvido falar em Canção Nova Em padre Jonas E a minha pregação Tocou o coração daquele bispo Ele quis conhecer um pouco mais Disso tudo Que eu exalava Com as minhas palavras Com a minha forma de pregar Da primeira vinda E da segunda vinda de Jesus E eu dizia para a Patrícia na rádio Que o que acontece agora É o que aconteceu com os apóstolos Depois que Jesus subiu aos céus Começou a missão dos apóstolos E da igreja Agora Mais do que nunca A Canção Nova Vai ter que ser Canção Nova Para o mundo Amém Os missionários Canção Nova Terão que ser de fato O rosto Os braços E o coração de Jesus Para o povo Eu também peguei esse mastro Há 22 anos atrás Já vou fazer 22 anos Conheci com 17 anos O padre Jonas No meu grupo de oração E eu dizia assim Quando é que eu vou conhecer Esse tal padre Jonas? Eu acho que bem emocionada Mas é assim mesmo E eu conheci o tal padre Jonas No primeiro da Mialmas Em Aracajú Eu fui hipnotizada Por aquele senhor Que já tinha cabelo branco Há 22 anos atrás E eu olhava E eu seguia E eu cheguei perto dele E quis também ficar o máximo de tempo Próximo ao seu esquife Bebendo, conversando E falando do que eu gostaria de ser Eu quero ser Eu quero ser esta canção nova Que também Seguindo a trilha Eu dizia assim Quando ele escrevia Nos nossos documentos Ele disse assim Minha Joana O padre Jonas me chamava assim Nos primeiros anos Minha Joana Os nossos documentos Os nossos documentos São para nós Eu trouxe até essa foto Também muitas recordações Que a minha primeira experiência com Deus Foi com o padre Léo Mas no mesmo ano Chegou para mim Uma fita cassete Jovens construindo jovens Do padre Jonas Então foram os dois grandes homens Da minha vida Que levaram Deus para o meu coração Hoje eu não estou aqui Membro da canção nova Mas a canção nova não sai de mim Não é Flavinho? Não tem como Não vai sair Não tem como Meu jeito de cantar Pregar Falar É canção nova E eu sou canção nova para sempre Aleluia Onde eu estiver E o Monsenhor nos ensinou isso Ser tudo para todos Em todo lugar E hoje nós vivemos Essa grande maravilha De ser canção nova Onde quer que nós estejamos Com a vida Vamos cantar isso? Vamos Quero transformar Numa canção As juras de amor Por ti, meu Deus Entraste em minha vida Sedutor Já não sei viver Sem meu amor Tudo te entreguei Nada me restou Livre eu fiquei Para te amar Tudo me impediste Nada eu te neguei Hoje eu sou feliz Assim tenho a ti Meu Deus Meu Deus Estou feliz O que você pode pedir De aniversário De aniversário Para dar de aniversário A canção nova Que a canção nova Que a canção nova É o Padre Jonas O Padre Jonas É a canção nova E os presentes Que ele queria Sempre era O Daime Almas O projeto Daime Almas Que presente você quer dar Ao projeto Daime Almas Com a sua participação Com a sua alegria Com a sua felicidade Em presentear A canção nova E o Padre Jonas Faça a sua parte Estou estendendo a mão Ele estendia a mão Vamos estender as nossas mãos Irmãos Isso Cadê o VT? Ah eu Cadê? Ah tá Aqui Aqui Olha aqui Ele estendia as mãozinhas Assim porque ele estava pedindo Para o reino de Deus Nós estendemos as nossas mãos Também pedindo Para que você Venha conosco Avançar Com a evangelização Com o reino de Deus VT Vamos lá E antes De somar Sofrá a velhinha Revela um segredo Para nós Um segredo Qual é o seu pedido O seu aniversário 55 anos Um segredo Que nós cheguemos Ao 100% Do veneno O pedido do Padre Jonas É o nosso pedido Chegar ao 100% Do projeto Daime Almas E você Quer pedir o que? Fala Vinho Exatamente A sua generosidade É o que o Padre Jonas Pedia sempre O que ele pedia Era a nossa generosidade Com a generosidade dele Ele sempre foi muito generoso Na evangelização Na acolhida No amor Ele também Conclamava a nossa generosidade Hoje O Padre Jonas Está no céu Foi semeado nessa terra Para alcançar o céu A primeira semente semeada Que vai produzir muitos frutos Agora Esse presente Que ele nos deu Que é a sua vida de santidade Sua luta O seu amor Derramado sobre nós Agora Eu e você Podemos retribuir O que você pode fazer hoje? Aquilo que você pode É aquilo que essa comunidade Maravilhosa Comunidade Canção Nova Precisa Eu quero pedir o 100% Mas eu quero um pouquinho a mais Muito bem Não um pouquinho a mais O 100% Aquilo que nos é necessário A mais que eu quero pedir Para a família Canção Nova É que você fique com a gente Você ama E você amou o Padre Jonas Você ama essa obra E a gente precisa de você A gente precisa de você A comunidade Canção Nova Precisa do povo de Deus Para seguir em frente nessa obra Então eu peço 100% sim Mas eu peço ainda mais Eu peço que você fique com a gente Acredite nessa obra Que a gente sinta que você está do nosso lado Dizendo Vai, Rogéria Vai, Antonieta Vai Vai, Janda Nós estamos com vocês Olha que bonito o que você está dizendo Porque quando eu cheguei Foi isso que a filha da Maria de Lourdes fez Ela disse Olha, eu preciso dar uma doação A minha mãe é sócia E quer dar uma doação Porque nós estamos com vocês Nós rezamos o terço por vocês Nós estamos sustentando vocês Não foi isso? Que ela disse Ela está de pé Obrigada Então está aqui É esse o nosso pedido Que cheguemos ao 100% Que os 50 reais do sapato do Padre Jonas Que a Maria de Lourdes trouxe para nós Se multiplique E a gente alcance 100% Que a gente sabe que ultrapassa sempre Nesse final de ano Mas precisa da sua atitude concreta E Deus abençoe Eu tenho uma certeza Assim que esse tempo de Deus Ele foi usando uma pedagogia muito maravilhosa Que ele foi deixando o Monsenhor quietinho E foi colocando o rosto de cada um de nós aqui Para que essa graça acontecesse Para que a gente pudesse Já ser o rosto da Canção Nova O rosto do Monsenhor Para todo mundo Cada um de nós expressamos o rosto dele O jeito, o coração A vontade de evangelizar Então cada um de nós já fomos Se colocando a esse serviço Então, como a Rogênia disse E a nossa grande alegria é você Estar conosco todos os dias De receber, de poder estar junto Nessa Companhia de Pesca Que é você que é o sinal da Companhia de Pesca Você que é aquele que nos ajuda A Companhia de Pesca A se manter o barco no alto mar O barco está lá Mas para manter esse barco no alto mar Precisa das pessoas que nos ajudam a manter Padre, eu digo assim Eu já estou no alto mar Faz tempo E quando eu estava lá Olhando o velório Eu falava isso para o Monsenhor Monsenhor, eu já estou no alto mar Não dá mais para voltar Não tem como voltar para casa Então, o senhor pode rezar por mim Uma coisa que eu acho linda No Padre Jonas É que a gente viu a velhinha de 55 anos Quando ele fez 55 anos do seu sacerdócio Há três anos atrás E todos os anos Desde que fundou a Canção Nova Há 45 anos atrás E foi se intensificando com o tempo A humildade dele De ter sido feito tudo para todos Ele nunca pedia nada para si Ele pedindo o 100% da Canção Nova Não era por causa dele A Jonas está na caminhada Por causa de nós O 100% da Canção Nova Por causa de nós Para que a Canção Nova Como obra de Deus Continue nos levando para Deus Então a gente estende as suas mãos As nossas mãos de novo Estendidas Para pedir que você faça Este presente Dê esse presente Não para nós A gente não precisa Porque nós não utilizamos esse dinheiro Mas é para voltar para você Com a evangelização Então nós estendemos as nossas mãos E dizemos para que você faça Você já via Pix, boleto, cartão Hoje é dia de você correr no teu boleto Hoje é dia de você fazer um Pix.Cansaonova.com Pix.Doação ArrobaCansaonova.com Vou repetir Pix.Doação ArrobaCansaonova.com É dia de você semear Pegando os livros do Monsenhor Jonas Então mãos estendidas E como ele sempre fez um canto novo A gente quer cantar A gente quer louvar A gente quer agradecer a você Por continuar conosco Semeando E semeando Deus Em tantos corações Obrigada Amém Amém Música Bom, então tchau Eu quero aproveitar também Hoje mandar um abraço Para o meu filho Juninho Faz aniversário junto com o padre Parabéns Parabéns, Juninho 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 que foi Foi batizado nesse palco Nesse altar O padre Jonas levantou Juninho sobre o altar aqui Há 28 anos atrás Então vamos receber a bênção A gente encerra depois cantando O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Será nesse dia de graça De bênção para todos nós Para que a imaginação continue E que você seja sinal De cada dia mais Desta família canção nova O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Ele está no meio de nós Pensa sobre vós A bênção de um Deus Todo-Poderoso Que é Pai, Filho E Espírito Santo Amém Amém Salmo 3 Mais e mais Buscar o teu querer A tua graça Conhecer Quero louvar-te Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer A tua graça Conhecer Quero louvar-te As aves, as aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem seu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos A ti, as aves, as aves do céu Cantam para ti, as feras do campo Refletem seu poder, quero cantar Quero levantar as minhas mãos A ti, quero amar-te Sempre mais e mais quero amar-te Sempre mais e mais buscar o teu querer A tua graça conhecer, quero amar-te Quero amar-te, sempre mais e mais Quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer A tua graça conhecer, quero amar-te As aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem seu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos A ti, as aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem seu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos A ti, as aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem seu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos As feras do campo refletem seu poder As feras do campo refletem seus poder E as feras do campo refletem seu poder